O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Neste momento, o hino da Venezuela. Neste momento, o hino da Venezuela. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Obrigada. Aplausos É dado o apito inicial, o jogo começa Falência Lançamento por entra, vem a batida O lance está parado, marcado impedimento Meteu o pico nela o goleiro Vem o passe Imagina só se ele fura essa bola Tentou o passe Toque pelo alto Uma inversão de jogo, bem ao estilo deles Valência Saltou e tocou de cabeça Valência Foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro Esse cara é oportunista No momento que a bola pintou na área Ele saiu para o braço E o time sai na frente 1 a 0 Vamos ver como eles vão reagir Depois de ter marcado o gol Assim é fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro como é que eles fazem Vai, Mark, chutou Essa assustou, hein? Quase, quase entrou Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá para perder esse gol, não Está tentando abrir espaço pela direita Lá vem o tiro A batida Gol Corteiro aberto Está saindo um gol atrás do outro Uma bola forte Cheia de efeito Não tinha como o goleiro evitar Quando ele pegou na bola Ele já estava comemorando Sabia que ia ser gol Para mim a falta foi bem clara Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? Melhor não querer entender, não Não tenho o menor cabelo Gol E que golaço Foi um gol espetacular Que categoria, hein? O jogo está aberto Só mais um gol para ficar tudo igual Ele é bom na bola parada Mas que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola Que golaço A desvantagem agora é só de um golzinho É um gol que muda o jogo e o astral da partida O momento é deles agora Jogou a bola lá para frente Procurou alguém ali na frente Valência A metida de bola Mandou um balão lá para frente Final do primeiro tempo Hilton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu de lado a lado Que saiam mais gols e que continue Todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse 2 a 1 Placar final deste primeiro tempo A bola volta a rolar para o segundo tempo É agora Emendou Arriscou Olha a chance Essa aí é para dentro do gol, hein? Franco Jogou Defendeu O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Que foguete Passou raspando o goleiro Só torcendo para lá Para lembrar A posição é boa Ele avança Ninguém segura A bola desviou no zagueiro E foi para esse canteio Como diria o grande e modesto filósofo Somar Caqueta Mandou dali mesmo Defesa fantástica Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil É lateral Opa Que beleza Lá vem o time para o ataque Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum Meteu um bico nela Lá para frente Vai tentar abatir Bateu para o gol Gol Tudo igual no placar Quem diria, hein? O grande jogador é um cara que cria espaços como ele Não tinha brecha Ele descobriu esse buraco E acabou fazendo um belo gol E vem a batida Gol 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 Um golaço Para colocar o time na frente Estava no lugar certo Na hora certa A zaga não viu a cor da bola O goleiro não viu a cor da bola E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol Grande jogado De um cara que sabe executar Eles estão ganhando Será que vão conseguir segurar o resultado? Fim de partida O Equador Conseguiu segurar o jogo até o final E não foi fácil Podia ter terminado empatado Mas hoje não foi dia do adversário Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas É a balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro Você pode conseguir grandes vitórias como essa Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Obrigado não por dividir mais essa transmissão Caro mestre Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado